Era naquele tempo, você chegava aqui, o comércio era só ali na picada, ali da casa da Conceição dos Coiteiros, você sabe aonde. Aquela casinha ali foi o Nego Nastásio que fez, quando ele casou. Fez aquela casinha ali, tinha aquela casinha e tinha a casa lá da Maria Porteira, que era do Joaquim Totó, era a casa velha que tinha. Depois tinha aquilo ali onde é do Zé Onça, que era do pai dele, o Finado Roseno. Adiante tinha a casa do velho Guilhermino. E depois onde é o Rami Cardoso, era curador, era emitido, era benzedor, essas coisas. E saia ali pro lado do Rami Cardoso, tinha, era Finado Lino, um tal de Lino, tinha uma vendinha ali. Ali encerrou as casas. Ali agora acabou. Virava pro outro lado, tinha a casa da Lucinda. Ali hoje é onde está, adiante dali onde está morando o Tom Rabelo. Bem ali onde está morando o Tom Rabelo, morava a dona, a dona Lezinha. A avó da mulher de João Cunha. Ali você descia ali, ali pra cá tinha um pássaro, aonde está João Cunha. Ali morava onde estava o Joaquim Tiracouro. Adiante, a Vera... Jona Aguirra. Adiante morava de Jona Aguirra. Lá na beira da grota tinha uma dona Ambrosa, morava lá. Também não tinha mais casa ali. Você vinha pra sair ali, hoje fala a praça Zé Batista. Você pegava ali onde é a cooperativa, ali. Saia ali, não tinha casa não. Pegava a rua pra cima ali, tinha a casa de Zé Batista. Tinha a casa da dona Regina. A casa de Bendito Luiz. Perto da igreja. Vinha, tinha igreja. Adiante tinha a casa de Dozin Simões. Tinha a casa do Marcilo. Tinha a casa de Antônio Fraviano. E aonde é a escolinha hoje. Era do Zó. Tinha um tal Zó. Que foi do meu conhecimento. Morava ali. Rompia. Morava João Albônio naquela esquina pra baixo. Da onde mora João Batista. Aonde mora João Batista? Morava Sondoni. Adiante tinha um açougue. Mais na frente tinha uma casinha de Delfim. Delfim Carneiro. E irrompia. Passava a rua. Naquela ruinha que atravessa. Cá embaixo é onde está aquele... Aquele prédio daquele menino do Sebastião. Sebastião Baiano. Osni. Era um barracão. Um barracão de depósito de Totoca. Por mercadoria. Subia pra cima tinha a casa de Soastor. Que era a farmácia. E o posto de saúde. E... A véia Bilinho. E a esquina lá que era do Carlito Mendonça. Virava pra cima tinha a casa de Tião. Ronés Rabelo. Hoje onde tem aquela igreja crente. Ali não tinha ninguém. Descia mais pra baixo. Com muito espaço e tempo. Jota Leite construiu ali. Mas já foi novo. Depois a casa do velho Mendonça. Pai de Rimualdo. Em seguida. Atravessando a rua. Quintino Vaga. Tinha a casa do velho Dujela ali na esquina. O Grupo. Na outra esquina. Soidei Mundo. A Prefeitura. E adiante a casa de... De quem? Não sei se é aqui. Tinha uma casa ali. Isso eu não lembro de quem é que era. Me fale do pai do senhor. Da sua origem. Onde o senhor cresceu e nasceu. Agora é isso meu. Vamos voltar nisso. Eu nasci na fazenda do Altemar Cerveira. Lá no estado. Naquela época. Quando eu nasci. É como diz. Eu nasci de consistência. Cê sabe. Como assim? Hã? Não existia médico. As mulheres criavam assistência. De uma para a outra. Aí. O meu pai era vaqueiro. Foi vaqueiro lá 23 anos nessa fazenda. Aquilo era um movimento. Aquilo era um movimento. Espera um pouquinho aí. Um movimento de fazenda. Um movimento de fazenda. Até era bom. Porque o homem era rico. Tinha muito gado. Criava muita troca. Muito carneiro. Cabrito. Cabrito. Gado. Tinha demais. E era um casão. E era um casão. Dedicava a criar. Filhos dos outros. Porque ele era. Casado. Não tinha filho. O meu pai foi vaqueiro. O meu pai foi vaqueiro. Dele. 23 anos. Minha família nasceu toda lá. Meus irmãos. Nasci tudo nessa fazenda. E essa vida sim. Levamos uma vida. Uma vida saudável. Vida boa. Porque. A gente. Era satisfeito com o que tinha. Não existia ilusão. Você era conformado com o que você tinha. Era uma roupinha de algodão. Isso aqui. Era só para rico que vestia. Botina. Eu fui calçar. Eu tinha 9 anos. Quando eu dei conta de trabalhar. E comprar. E meu pai tinha condições. Mas não dava a noite. Você vê. Era tudo isso. Havia o transporte. Era. Carro puxado a boi. Você tinha que ir. Acompanhando aquilo devagarzinho. Aquela coisa. Aquela coisa. Aquele trabalho. Aquela satisfação. Que o povo tinha. Animado. Você não via ninguém. Clamar a vida. Ninguém. Reclamar. De nada. Pô. Tudo era satisfeito com aquilo. Que ano é que nós estamos falando disso? Se você se recorda mais ou menos? Que década que foi isso aí? Ah. Isso foi lá em 40. 40 e. De. Foi de 30. 30. Até 40. Foi isso. Foi passado isso.